Olá, sou o Daniel Fernandes, aqui do canal Universo das Lutas, e hoje nós vamos falar do Belator 237. Mas antes, se você gosta desse tipo de vídeo, já se inscreva aqui no nosso canal, dê o seu like, não esqueça aí de acionar o sininho, para todas as vezes que a gente postar algum vídeo aí, você venha receber. Então é muito importante você se inscrever aqui no nosso canal, porque é um canal pequeno e a gente está postando diariamente vídeos no mundo da luta, ok? Queridos, no próximo dia 28, lá em Samaitana, no Japão, na Grande Arena, terá o Belator 237. E esse Belator na luta principal será uma luta demais, que irá reviver aí o extinto Pride, será Fedor Emelianenko contra Rampage Jackson. É isso aí, um lutaço na luta principal aí do Belator 237, o Belator aí que está sempre aí divulgando aí e dando moral para os lutadores antigos, coisas que o UFC não faz, o Belator está fazendo. Então o Rampage Jackson estará lutando com a lenda do Fedor, será a luta principal do evento. para divulgar aí a luta principal, o Belator está passando aí a última luta do Fedor, que foi contra o Chelsone, está passando também a luta aí do Rampage Jackson, que foi contra o Cachorro Louco, o Vanderlei Silva. E eles estão divulgando e será um evento muito bom, um evento muito bacana que irá acontecer lá no Japão, onde começou a acontecer aí as lutas aí de MMA, os extintos aí, Pride, entre outros eventos aí que aconteciam, ok? Então não percam, é uma notícia do mundo do MMA, próximo dia 28, dia 28, hoje é dia 26, não é isso? Amanhã, então próximo dia 28, Belator 237, luta principal Rampage Jackson contra a lenda Fedor Emelianenko, ok? Então esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado, um grande abraço aí e fique com Deus!